Nasceu aqui em Paracatu uma nova cooperativa de crédito, a Crede Gerais, fruto da fusão entre Crede Parnor, aqui do Noroeste, e a Crede Gerais, no norte de Minas. Um dia que entrou para a história do cooperativismo de Minas Gerais. Duas grandes cooperativas de crédito unidas por meio de incorporação. Com mais de 20 anos de história, mais de 7.300 associados, quase 100 funcionários, agências na região noroeste, nos municípios de Paracatu, João Pinheiro, Unaí, Arinos e Buritis, a Cicobi Crede Parnor incorporou a Crede Gerais. Com mais de 6 mil associados, 43 funcionários, 18 anos de história e agências na região norte, nas cidades de Espinosa, Monte Azul e Janaúba. Foram meses de conversa e longas pré-assembleias, até que no último sábado, por unanimidade, foi aprovado o sistema de incorporação. Uma data histórica, que é uma data que foi realizada na Assembleia Geral, é extraordinária com a finalidade de incorporação do Cicobi Crede Gerais de Janaúba. Isso para a gente é um momento ímpar. Estão bastante orgulhosos, esse vem demonstrar que o trabalho foi profícuo e esse crescimento observado nessa união, ele vem de encontro aos nossos desejos de crescimento, desejo de ofertar o melhor para o nosso associado, que é a razão de tudo isso aqui. É um dia histórico para as duas regiões e para o próprio estado de Minas, onde nós vimos dar exemplo de que a unificação é o melhor caminho para o cooperativismo crescer. Dessa união surgiu a mais nova cooperativa de crédito, a Crede Gerais, com quase 14 mil associados e um salto no volume de operação de crédito para mais de 111 milhões de reais. Um ganho de escala e maior suporte ao cooperado. O objetivo é em breve trazer novas cooperativas. Com essa incorporação, as regiões noroeste e norte de Minas formam uma só cooperativa de crédito, que já nasce entre as 60 maiores do país. O Cicobi Central, o Cicrenge, já vem incentivando a união das cooperativas e nós começamos a discutir o assunto no início do ano passado. Então foram mais de 12 meses de debates sobre o assunto, de amadurecimento e de, enfim, chegando às melhores ideias, às melhores conclusões para a unificação das cooperativas. Estamos já conversando isso dentro da região norte, já conversamos com o Pirapora, que é o Sertão Minas, já conversamos com a Crede Montes de Montes Claros. Isso aí é uma tendência natural do cooperativismo, essas fusões e corporações, uniões, de forma que venha contribuir para o crescimento das instituições cooperativas. Nós estamos num momento muito bom, o Cicobi Crede Parno, que agora, a partir desse momento, vai usar a nomenclatura, o nome de fantasia de Cicobi Crede Gerais, para sair do regionalismo da sub-região noroeste de Minas, que compõe o norte, passa agora, a partir desse momento, a se chamar Cicobi Crede Gerais, que é a dimensão estadual para o nome, e aí agora o nosso futuro está sendo desenhado de uma forma bastante profícua.